De acordo com informações colhidas pela nossa equipe de reportagens, a situação envolveu três veículos um caminhão baú, um ônibus da empresa Ocatur e uma Fiat Strada Todos os veículos seguiam no mesmo sentido, Pimenta Bueno a Cacual e ainda por motivos desconhecidos, ocorreu engavetamento Equipes do Corpo de Bombeiros de Pimenta Bueno foram acionadas ao local e conduziram seis vítimas com ferimentos leves ao hospital A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e encontra-se no local colhendo informações e fazendo a sinalização do trânsito para evitar mais acidentes Neste momento, o fluxo de veículos está parado de ambos os sentidos e já existe um congestionamento de cerca de dois quilômetros na Rodovia Federal